Hoje, meus amigos, eu estou aqui porque algo tocou meu coração. Eu vou explicar direito essa história, mas antes de tudo, eu já queria pedir pra que você deixasse aquele like, se inscrevesse e compartilhe esse vídeo com o amigo. O negócio é o seguinte, gente, vamos lá. Hoje, eu, na verdade, já faz um tempo, né, eu trago uma série com o Nicolas, que a gente chamou de Rei Pirata, onde a gente tá, tipo assim, o pano junto, eu tô ensinando ele, pra gente ver quem dos dois, né, se tornará o Rei dos Piratas. E, basicamente, tipo assim, né, eu comprei algumas coisas com Robux, né, e tipo assim, essas coisas, elas te dão vantagem, que no caso são as Game Pass, né. As Game Pass, elas deixam você, tipo, com o dobro de XP, ou com o dobro de Maestria, dobro de Coin, enfim. No começo, eu dei a chance pra ele escolher, Nicolas, o que você prefere, né, porque eu ia dar uma Game Pass pra ele. Dobro de XP, é, dobro de Coin, ou dobro de Maestria? Ele, óbvio, optou pelo dobro de Coin, né. E, tipo assim, hoje em dia, eu tenho uma certa vantagem sobre ele, né, porque essa daqui não é a conta do Rei Piratas, essa daqui é a minha conta normal, né, a João Zones, e agora, tipo assim, tá, tá, tipo, tô nela, tá, porque ela é detentora dos Robux, tá, isso pra deixar bem claro. É, eu não estou na, na João de Luffy, né, que é a do Rei dos Piratas, e o que que acontece, deixa eu já ir lá pro, pra Ilha da Tartaruga, e o que que acontece, o, mano, eu fiz um vídeo com o Nicolas, onde a gente comeu a String, e eu falei pra ele assim, ó, vai despertando, vai, vai desbloqueando os ataques pra depois a gente despertar, né, e ontem, no último vídeo, vocês viram que eu peguei a Borburinho, e eu desbloqueei todos os ataques dela. O Nicolas, ele já tinha desbloqueado alguns ataques da String, e mesmo assim, eu desbloqueei 250 com o dobro de Maestria, eu fui pra 250 de Maestria, na Borburinho, e o Nicolas não conseguiu, é, chegar nem nos 200, tá ligado, com a String. E, mano, pra nós, que somos youtubers, pra nós, que gravamos vídeos todos os dias, isso é, mano, essencial, tempo, tempo é essencial. Por quê? Porque a gente precisa o mais rápido possível trazer o conteúdo pra vocês, né, tipo assim, porque, pô, é, é, por exemplo, eu posto seis, seis vídeos, então, tipo assim, eu preciso de tempo pra postar os outros vídeos. Então, tipo assim, meu, se tem o dobro de Maestria pra gente, a gente com certeza vai comprar, e além de tudo, é tipo assim, é um conteúdo pra vocês e tal, enfim. E o Nicolas, tipo assim, ele não consegue comprar robôs, tipo assim, agora pra ele não dá. E hoje eu vou, vou, vou oferecer pra ele essa última Game Pass, porque, mano, é tenso, é tenso. Eu fiquei com muita pena dele, porque, tipo assim, é algo muito complicado, então, eu quero ver o que ele vai dizer, se ele vai aceitar, se ele não vai aceitar, eu nem sei aonde ele tá. Ah, ele tá aqui, ó, ó ele aqui, ó, todo, todo chancho, todo chancho. Bom, enfim, eu vou lá agora falar com ele, e vamos ver qual vai ser a reação do Link. Ué, garotinho, tá triste por quê? Por nada. Tô feliz, de uma forma diferente. Ué, mas isso daí é triste, hein? Por que você tá chorando, Zé? Por nada. Eu quero liberar minha fruta. Que fruta, string? É. Bom, ô, 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 Nicolino, chega só, chega aqui fora. Chega aonde? Essa asa bonita. A Falcon. É, você já coisou ela? Eu comi ela uma vez, mas nunca testei essa habilidade. Olha aqui. Pera, oxe, me tacou. Foi. Tem tanta gente que eu não sei nem quem é mais, hein? E aí, o que você achou da minha frutinha? Gostou? Gostei, voa aí, voa aí pra eu ver. Nossa, eu já vi todo mundo longe. Voa, Joãozinho, voa. Ela voa ou não? Ela voa. Tem asas, é pra voar, né? Só que você percebe aqui, não vai começar a pancadaria. A bagaceira. É, não, porque o pessoal não deixa a gente em paz, ó, 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 tá vendo, ó? Pera, na verdade, não tô vendo muito bem, não. Tô, tô, tô vendo. Ela é boazinha até. Pode ser um pouco mais rápida. Eu, particularmente, eu não gosto muito dela, não. Tipo, eu não acho o voo dela rápido. Usa a tega aí, vamos ver uma corrida. Vem pra cá. Ah, só é bem mais rápida. Aí, ó. Não tem nem comparação. Cadê você? É bem mais rápido, né? Eu tô voando aqui ainda. É, vai reto, vai reto. Bora ver. É, só é mais rápida. Mas muito mais rápido? Ó, o cara aqui acho que é muito... Não, mano. O dash da Mink sempre é mais... Ó, o dash da Mink é similar aqui, parece. Aqui, ó. Consegue dar uma atrasadinha aí, rapidão? Aí, eu vou subir em cima do castelo e eu vou voando. O quê? Assim, eu vou assim, ó. Bora. Peraí. E aí, pode ir quando quiser. Mas você... E aí, pra onde? Pra cá, ó. Nessa direção onde você tava indo. Tá, vai. Três, dois, um. Aí, vai. Ih, ficou pra trás, hein? Ih, ficou pra trás, hein? Ó, ativei o meu Mink voando. Falou! Cara, eu não sabia que dava pra, tipo assim, ativar o... Tipo, a Mink no voo, que o voo voava mais rápido. Da hora, né? Voa mais rápido? Se ativar? Uai, você não viu ali, distanciando de você mais? Vi isso aqui, tipo, eu não sabia que era essa diferença absurda. Ah, tipo assim, é uma diferenciazinha, não é uma diferenciazona. Quanta gente? Bom, nossa senhora, cara, deixa eu trocar de fruta. Fala uma fruta aí pra mim usar, ô, Nicolas. A Dragon. A Dragon eu não tenho. Ah! Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Dá uma zoeada, então. Coloca, coloca... Tem a Venom? Tem. Tu tem a massa, a massa? Não. Coloca a Venom, então. Acho ela braba. Nunca testei, mas acho ela braba. Você já viu transformado com a Venom, não viu? Uma vez só. Ahn... É, porque comprado aqui, ó, eu tenho a Bomb, né? A Bomb? Eu comprei a Bomb. Tenho a Buda, a Shadow, a Venom, a Soul, né? Que é a última que saiu. E eu também tenho a Revive. Eu prefiro a Venom. Venom, hein? Veni. Venom, 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 Venom. Venom, Venom, Venom. Caraca, que bagaceira. Ó, ó, vou transformar, hein? Cadê você? Tô vendo. Aqui, ó. Nossa! Caraca, eu pensei que era um pouquinho menor. É muito grande. Olha a bagaceira que eu fiz aqui dentro. Olha eu, olha a bagunça que eu faço com a minha habilidade. E ela é eu voando, que doideira. Essa daí é rápida? A da Venom? Ah, eu acho que não é, não. Vai, vai. Mesmo teste, mesmo teste de antes. Ó, tem como eu voar com ela, tipo assim, normal, sem nada, ó. Como assim, sem nada? É porque tem como eu me transformar com ela voando. Ah, cadê você? Ah, tô aqui em cima, ó. Tchu, 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 tchu. Cadê você? Você tá em cima do coisa? É, tô aqui em cima. É que o pessoal tá batendo. Ah, aliado, aliado. Aceitado, todo mundo aliado. Pronto, eu já mandei. Ah, agora dá pra aceitar, ó. Pronto. E, ó, vou voar. Tá, cadê? Pera, pera. Pode ir. Será que ela é mais rápida do que a Falcon? É, bem mais rápida. E aí, pelo menos, eu não consigo até alcançar. Cada vez mais você fica mais distante. Ihum! Eu vou chegar primeiro. Caraca, esse daí era teu? Não, mas você cortou o caminho, né? Não cortei o caminho não, João. Ué, cheguei primeiro. Cheguei primeiro. Tá aqui embaixo. Tem como eu voar transformado. Vem cá, vamos ver se transformado mudou alguma coisa. Acho que vai ser um pouco mais rápido, hein? Posso ir? Pode. É, já é mais rápido. Já fiquei mais tiquito para trás. Mas muito mais rápido? Aqui, ó. Agora fica embaixo de você. Bom, mas, ô, 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 Nicolas, é o seguinte. Oi. Eu vim aqui para te fazer três perguntas. Me faça as três. E se você for responder da forma correta... Eu, na verdade, eu quero só que você me responda da forma correta. Certo. Pode mandar até quatro. Até quatro? Então tá bom, vou mandar quatro. Posso mandar? Pode. Posso mandar mesmo? Mesmo, mesmo, mesmo. Posso mandar mesmo? Mesmo, mesmo, mesmo. Tá bom. Deixa eu pensar. Que fruta é a pica-pica no mi? Pica-pica no mi? É. Posso dar uma olhadinha aqui? Só para eu ver todas as frutas que tem? Aham. Hum... Eu lembro você falando. Eu não vou lembrar qual fruta é, não. Ah, gomo gomo no mi. Gomo gomo no mi. Ai, ai. Você só vai te falar uma coisa. Gomo gomo no pistol. Gomo gomo no pistol? Gomo gomo rocket. Ah, esse rocket aí me confundiu mais ainda. Gomo gomo bazooka. Ah. É? A mola. Aí. Pera. Você tá na borracha, Nicolas. Eu não sei. Ah, pistol. Lembrei. Ah, entendi agora. Hoje eu vi a tela travou. Eu não consigo sair do negócio de compra. Ele tá pulando. É, mas é só isso que eu consigo fazer. Eu não consigo sair. Ih, bugou o rolê. Pior que eu não posso fazer nada pra te ajudar, hein. Pior que não tem zona de PVP desativada. Você vai ter que fechar o jogo e entrar de novo. Já aconteceu isso comigo. Reset. Finge que isso funciona. Vai. Poxa, Nicolas. Tu não... Tu não sabe nada. Ah, perdão. Ainda ficou na minha tela. Não, por isso que eu falei isso. Vai ter que reiniciar o jogo. Vou nada. Vou ficar com a coisa aqui na minha tela mesmo. Atrapalhar em nada. Tá, 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 tá. Vou te fazer uma última pergunta, então. Essa daqui você tem que responder. Tá. Posso? Pode. Posso mesmo? Uhum. Posso mesmo? Mesmo, mesmo, mesmo. Eu tenho que perguntar uma que você sabe. Eu não vou saber nenhuma. Não soube a pista? Qual que é o nome do barco em que o Sandy era o cozinheiro? Ah, mas eu não vou saber, não. É o... Começa com o B. Eu não vou saber, João. Isso daí, não. O Bá? Não vou saber. Baratier. Eu não lembrava. Assim que eles falaram, eu já esqueci. Eu falei, ah, pra que eu vou lembrar disso? Não dá, Nicholas. Não dá. Olha, eu me comovi com o seu caso aqui, mas você não acerta uma pergunta. Ah, João. Faça só mais uma. Você falou que ia ser quatro? Tá, mais uma. Ah... Eu vou ter que pensar numa bem facinho pra você. Tá. Pensa aí, com carinho. Qual foi o último episódio de One Piece que você assistiu? Só pra mim saber. Eita. Eles acabaram de sair... Foi de Skypeia, não. Antes de Skypeia. Alabasta? É, Alabasta. Eu só não assisti os pós-crédito lá. Os fillers, no caso. Tá. Qual que é o nome do pato lá? Que é aquele pato que anda? Ai, João. Com nome. Eu só sei... Ai, eu não sabia nada. Os únicos nomes de One Piece que eu sei é o Crocodile, Luffy, Zoro, Sanji e Nami. Só. É, o Karu. Nunca queria saber. Eu sei o do Soap. Eu não sei nem o do bichinho lá. O menorzinho, que é o médico. Você não sabe o nome do Chopper, não? É, eu não lembro. Tá. Uma última pergunta. Vamos ver então. Certo. Você não precisa... Tipo assim, ah, é a Ito-Itonomia. Não. Qual é a fruta que o Chopper comeu? Ah, é... Você tá falando, tipo, de Logia, essas coisas assim? Não. É, tipo... É uma coisa. Tipo, por exemplo, existe a Light, a Rumble, a Dragon, entendeu? Ela é uma coisa. Qual fruta o Chopper comeu? Ah, eu tenho que falar como se fosse, tipo, a Gomogonomi? Não, eu tô te explicando. Tipo, ah, é a Light, ah, é a Flame. Porque, tipo, a Flame é a Merameranomita. Não precisa saber disso. Você vai falar, ah, é a Flame, é a fruta do fogo. Pronto. Para de procurar, para de procurar. Eu não tô procurando, eu tava me mexendo até agora. Ah, eu não vou saber também, não. Eu só sei que ela é Zoan. Não é a fruta do humano, não. Humano? É. Ah, eita, eles até falam, mas na minha cabeça, nunca que ia ter uma fruta que ia ser humano. Se o humano come ela, o que muda? Uai, ele continua humano. Então não muda nada. É, mas... Só muda a transformação, no caso, né? Que ele fica mais forte. Não, ali ele tem as transformações porque ele é uma rena, né? Ah, então, é. Eles não iam saber também, não. Você não sabe nada. Você é uma vergonha. Desculpa. Eu tenho que fazer aqui o tipo de pergunta. Qual que é o nome do pirata que tem um chapéu de palha? É, é o Zoro. Não, eu vou fazer uma se você errar. Ah tá, eu tô passando vergonha. Qual que é o nome da tripulação do Luffy? Chapéu de palha. Bande de chapéu de palha. Aê, ó. Aê, Nicolas, muito bem. Deixa eu só falar uma coisa. Eu só vou lembrar desse, porque foi no dia que eu voltei com você. Que eu tenho parado de ficar desaparecida. O que é que você voltou? Não, não, não. Eu tô namorando muito bem, tá, senhor Nicolas? O que? Voltou comigo. Não, que eu voltei... Ah, é que eu voltei a gravar. Pronto. Que eu tenha voltado a desaparecer. Olha, Nicolas, era pra ser um vídeo legal. Um vídeo... Porque é assim, eu me comovi com o que estava acontecendo com você. Eu vi que você estava sofrendo. E eu decidi aqui, entrar e te dar um presente, mas, cara, você me decepcionou de 300 formas diferentes. Ah, João, eu tentei. Você tentou. Pronto, olha, vou te dar com muito arrependimento no coração, porque, olha, você errou todas as minhas perguntas, mas faça a bom proveito. Dobre de maestria! Deixa eu ver aqui se tem um boss. Eu quero testar. Tem ele aqui. Você acha que você vai derrotar o boss sozinho? Não, mas olha o povo que segue. Vai lá, então. Ah, agora é sua chance de despertar sua fruta. É, nesse momento. Aí, peraí. Vai lá, Nicolas, não passe vontade. Ah, pode ter certeza que eu não vou passar. Meu Deus, gente, depois desse fiasco, eu me despeço de vocês por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.